Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Darkness, ou Darkness Falls, ó, do 7 Days to Die Vanilla. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, como sempre. Episódio de número o quê? 37 ou 38? Não sei. Maravilha, sejam muito bem-vindos. Vamos continuar aqui então a nossa aventura. Episódio passado aí, falei que a gente ia começar na Quest, eu tô pensando em umas construções novas, tá galera? A gente viu que aquela base lá, ela efetivamente agora vai defender as coisas, né? Sem problemas, mas a gente teve que colocar uma metralhadorinha a mais lá, né? Pra garantir que não iria vir, né? Mas nenhum tipo daqueles urubuzinhos chatos, né? Legal, bati aqui a cabeça em tudo quanto é lugar, ricocheteou. É, deixa eu pilotar esse negócio aqui. Ainda bem que as leis da física aqui, né? Nessa situação aqui, não favorecem muito, né? Maravilha, vem cá urubuzão. Tome. Ele fica com pescoção, né? Urubu. É um baita de um pescoção ali, você viu? Deixa eu dar uma ré aqui no negócio. A ré desse troço aqui não é nem um pouco efetiva, né? Eficiente. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso daqui daqui. Quer saber? Que se dane. Depois eu mexo nesse negócio aí, não vou ficar perdendo tempo aqui não. Maravilha. Bom, vamos começar aqui então. Vou coletar esses itens aqui. Opa, temos um ursão ali, hein? Ah, aquele ali é urso zumbi, né? Cara, eu preciso, até por causa da carne podre, né? Ah, então... Vamos lá, né? Pera aí. Opa. Apertei o R aqui, mas o R que eu apertei não entrou. Aí passou a flecha 2mm da cabeça do zumbi. Do urso, no caso, né? Opa. Foi quantos tiros? Oito tiros, beleza. Vou botar com o botão direito aqui mesmo. Deixa eu pegar bastante. Olha, pegou 50 carninha, cara. 50 carninha ali, muito bom. Caramba, precisa de cigarro pra fazer... Precisa disso aqui pra fazer o cigarro agora? Vamos lá ver. Brotou um cachorro ali, você viu? Deixa eu ver, vamos começar aqui o tier 5 clear, né? Clear zombies. Não morreu ainda. O zumbiazinho aqui tá de ferro, hein? Vamos lá. Então, eu vou querer fazer o quê? Vou querer fazer uma nova construção. Só que eu não sei qual material que eu vou usar, né? Pra fazer a construção. Eu tô pensando primeiramente em fazer só de cobblestone, né? Porque a gente pega um monte aqui. Opa. Dogão. Ai, mordeu. Mordeu, mordeu. É uma perninha. Aê, tomou. Eu gostei dessa arma aqui, ela tem um tiro a mais que a outra, né? Aquela outra 12 que a gente tinha antiga, né? Maravilha. Isso aqui dá o quê? Reduz a chance em 25% de pegar fogo. A gente pegar fogo. Ok, né? Beleza. Tem que arrancar a parede aqui. Arrancar a parede aqui. Agora tá muito mais fácil com a Algar, né? Nossa. Pra gente minerar agora vai ser rapidinho, né? Minerar agora é 2P. O problema é que ao mesmo tempo que a gente usa a Algar, né? Olha só o quê que acontece. Alguns desses zumbis aqui são da POI. Esses dois aqui, ó, são da POI, né? Não sei da onde que eles saíram, né? Mas... Beleza. Beleza. Com certeza vale a pena eu colocar o Diamond de Tipped Blade ali, né? Porque... Como a gente usa muito mais, né? Nossa. Sem comentário. Como a gente usa muito mais a durabilidade, né? Da... Da Algar, né? O objetivo é exatamente a gente colocar o ponto ali. Cara, melee damage 50%. Eu vou tomar esses dois aqui. Eu vou ver como é que... O que que muda, né? Mais ou menos do dano. Eu sei. Vai aumentar em 50%, né? Não vai... Ele não soma, né? 2 de 50%, né? Ou seja, farmando, né? Basicamente um 100% ali. Ele só aumenta a durabilidade... O tempo, né? Que fica em atividade, né? O item, no caso. Maravilha. Vamos quebrar aqui o Allsafe. Agora a gente quebra também a Allsafe, né? Essas coisas todas em 2 segundos, né? Aí, ó. Já foi. Pistolinha lixo, lixo. Gold nugget vou vender. Maravilha. Já vamos aproveitar que tem as coisas aqui do lado, né? Deu pra guardar alguma coisa? Apesar que não precisa, né? Eu posso muito bem pegar algumas coisas daqui. E aí sim eu... Eu volto. Se for necessário, né? Maravilha. Vamos matando os bichões. Então, e aqui o que eu vou fazer? Eu tô querendo ver se eu faço uma construção nova. Essa construção nova... Eu não vou falar que vai ser uma base nova, né? Não vou falar que é uma construção, né? Uma base nova. Mas eu vou falar que... A gente pode usar ela de base, né? Ou, na verdade, uma forma diferente de matar os zumbis, né? Olha só como a gente consegue pegar as coisas bem rápido, hein? Shams Box aqui, com vários nada. O que é isso aqui? Um semente mixer, cara? Oh, ok. Deixa eu catar isso aqui. Isso aqui vale a pena pegar com o botão direito, né? Cata tudo logo de uma vez. Por isso que eu tô usando essas ferramentas aqui, né? Automatizadas. Então, vou ver se eu pego um pouco desse... Cobblestone aqui. Que eu vou querer fazer aquela construção que eu falei pra vocês. Depois eu vou passando... Dando upgrade em tudo, né? Mais pra frente, né? Construção que eu vou querer fazer... Eu acho que ela vai ficar um pouquinho próxima até da nossa base. Por questões de backup, né? De segurança, vamos colocar assim. Porque... Eu não sei. Eu vou querer fazer uma automaçãozinha também... É... Diferenciada, né? Vai ter... Eu vou querer fazer com o Blade Trap também, mas eu vou querer meio que dar um mix com todas as armadilhas. Todas as armadilhas existentes aqui, né? No Dark... Ó, no Darkness. No Vanilla, né? Beleza. Olha só, quando a gente tá com a Serra Elétrica e esse negócio aqui, a gente consegue limpar o negócio tão mais rápido, né? Colocar aqui também, que esse aqui gastou mais, né? Mais gastou. AmmoPile. Beleza. Tem umas flechinhas ali que eu meio que tava precisando também. Maravilha. Deixar sempre os negócios recarregados, né? Aí não precisa perder cabeça. Eu vou levar o Aloe Vera. Aqui vai vir bicho pra caramba. Vou ficar só de olho aqui. Olha o tanto de bicho chovendo. Com certeza vai vir alguns Farrells daqui, ó. Tô vendo dois, pelo menos. Já era. Os bichinhos só... Só caindo, só caindo. Mais aquelas mosquinhas. Oh, beleza, hein? Os tiros de 12 hoje, pelo menos, tá mais... Tá mais delicioso de dar, hein? Ó só. Olha a hora ali que é. Olha quanto que é. Já pré-gravando as coisas aí, hein, galera. Lembrando que tá... Pré-gravando aí pra as outras semanas, né? Semana... Dia 26, né? Eu já volto pro trabalho. Então eu vou pré-gramar... Vou pré-gramar, ó. Vou pré-gravar alguma coisa até o dia 26... Até o dia 27. Porque não sei como é que vai ser dia 26, né? Vou ter que pegar algumas coisas do trabalho e tal, então... Aí vai me dar um dia, né? Basicamente pra... Eu conseguir fazer as gravações atualizadas, né? As coisas atualizadas. Toma aí. Valeu. Essa gaminhazinha aqui tá um projeto de correria ali. Vamos lá. Vamos você. Falta você só. Falta só os... Falta só o salsicha ali. Valeu. Então, eu vou levar esses cobblestones aí. Então, os cobblestones aqui do Vanilla, né? Você não tem aquela segunda... Aquela segunda forma de fazer flagstone, né? Mais barato, né? Que a gente tem no Darkness Falls, né? Rockbusters... Cara, o Rockbusters é uma das coisas que eu estou usando pra minerar em off, né? Olha, eu vou comer esse negócio aqui. Eu não preciso de vida, né? Mas eu preciso de um pouquinho de comida só. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses... A minha direita aqui, ó. Eu vou entrar aqui. E aqui, eu vou fazer uma coleta geral desses itens que estão aqui. E aí, eu vou guardar eles lá na motoca. Mais um tapinha aí. Vai. Vai. Tirei. Acho que eu acertei umas cabeças ali que não era pra acertar, mas é dever. Boa. Tá dando uns varadão. Delicioso aqui a 12, hein? Hoje, hein? Maravilha. É carregar aqui. Deixar bonitinha a arma. Duas munições. Muito bom. Aqui eu vou pegar tudo, né? Porque com a Auger e com a Chainsaw, eu consigo catar tudo aqui de uma forma muito mais rápida. Muito mais tranquila, né? Beleza. Eu vou deixar isso aqui sempre mais recarregadinho do que a Chainsaw, porque a Chainsaw não precisa tanto. Eu sei que eu perdi uma... Um 100% ali, né? De um Cobblestone Block, porque eu acabei cavando, né? De uma forma cagada, mas... Beleza. Paciência. Vou pegar isso aqui. Vou pegar aqui. Maravilha. Vai aqui. Embaixo. Aqui em cima. Falei ao contrário, mas beleza. Dá pra vocês entenderem. Show de bola. Aqui, aqui, aqui. Melhor que uma pá de aço, com certeza, né? É isso daqui. Olha aquela mulherzinha ali. Nossa, eles melhoraram a... Olha, tem duas mulherzinhas igual. Faz tempo que eu não vi essas mulherzinhas. Nossa, duas cabeças por uma ali. Os caras fizeram o modelo da... Esse modelo dessa mulherzinha aí, bem melhor, né? Do que tava antes, né? Bem que eu arranquei a cabeça, né? Do pessoalzinho aqui, mas... Tá bem melhor do que esses modelos, né? Cara, isso aqui eu acho que eu não vou precisar, ó. Isso aqui. Isso aqui daqui a pouco eu como. Rockbusters, no momento eu não vou usar. Bom bom. Assim que eu sair daqui eu já vou pra moto pra guardar alguns itens, né? Olha só isso aqui, meh, meh. Robotic Sled eu uso pra fazer o negocinho de robótica, né? Que eu não vou usar agora. Aliás, eu não vou usar agora e nem depois, né? Working Stiff Tools, lixo, lixo, lixo. Como é que é? Tá cheio ali porque tá fazendo alguma coisa. Algum outro Scrap aí. Ok. Machete Parts. Dá pra fazer Machete Level 1, então tchau. Não vale nem a pena segurar, né? Isso aqui eu posso dropar. Nice. Vamos voltar ali pra... Vamos voltar ali pra nossa motoca? Caramba, cadê? Aqui. Voltar pra nossa moto. Moto não, né? Nosso helicópterozinho, no caso. Aí a gente já... A gente já deixa tudo bonitinho aqui guardado, né? Show de bolas. Depois eu acho que eu vou ter que tirar tudo isso daqui, né? De qualquer forma. Mas eu vou deixar guardado, igualmente. Vou deixar guardado isso. Vou deixar guardado isso. Isso aqui. Este. Esse daqui. Ok. Acho que só isso aí tá bom. É. Bom, o dinheirinho eu acho que eu vou achar em algum outro lugar. Mas eu vou deixar aqui. Qualquer coisa aí, né? Já tá tudo bonitinho. Maravilha. Vamos ver se a gente consegue fazer essa P.O.I. aqui, né? Aprendendo um pouco mais a P.O.I. Vamos ver se a gente consegue fazer ela... Sem voltar, né? Tem munição. Excelente. Eu pegando o jarrinho, né? Tô pegando o jarrinho? Tô. Então deixa eu pegar esse aqui. Que a gente usa pra fazer um pouco mais de areia, né? Cabeçola. 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 Cabeçola dele ali também. Errou. Nossa. Errei e levei um counter-ataque ali. Do zumbi. Maravilha. Você agora, meu amigo. Toma. Achei que ele fosse fair. Ele deu um projeto de corrida ali. Ó, pegou no capacete ali. Ou seja, você tem que bater na cara dele mesmo, né? Tá vendo? Se você não bater na cara... O jogo considera que o capacete... Claro, né? Sendo um item... De... Sendo um capacete, né? Porra. Sei lá. Dá uma defesa maior pro zumbi, né? Pop and Pills aqui, muito bom. Só espero que ele drope coisas boas, né? É... Mé. Ok. Whatever. Pegar aqui minha doze. É feral? Não. Parece que não. No pezinho dele ali, na ponta do sapato. E aí? Que aí eu não tenho que ficar indo pra aquele lado ali. Apesar que aqui a gente pode fazer assim, né? Isso eu descobri um tempinho atrás. Ou seja, a gente pode pegar os itens aqui de qualquer forma, tá vendo? A gente não precisa ficar, tipo, pulando. Que nem os macacos indo pra lá e pra cá. A gente deixa... Só pula pela beirada ali, já era. Maravilha. Deixa eu guardar a munição aqui. Temos algum feral aqui. Parece que de antemão... Não, né? Aquele carinha também não é feral. Achei que ele fosse por um momento. A mulherzinha não chegou a dar um tapa em mim. Então tá ótimo. Cardboard box que eu quase arregaço na bala aqui. Mas tudo bem. Pegar a munição de 9mm pra gente conseguir colocar na metade da dorinha lá, né? Isso aqui é o quê? Aumenta o fire rate, né? A agilidade, né? Ao invés de você dar um, dois tiros... O tempo que você dá um tiro, você dá dois, né? Aumenta a cadência de tiros, né? Muito bom. 10% não é muita coisa, mas com certeza alguma coisa. É alguma coisa, né? Não é muito, mas é alguma coisa. Vamos lá, que eu quero bater nos Farrells primeiro. Tá, aqui já lascou. Ranquei a perninha do amigo ali. Isso aqui tá meio lentinho, hein? Acho que ele levou o efeito de winded, né? Eu vou colocar aqui, ó. Na verdade, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Que eu acho que eu vou usar muito mais a 12 do que o arco aqui, no caso. Só pra ter um fácil acesso, né? Aperta o botão aqui, ó. Pum, já tá aqui na arma. Cervejinha, bom. Eu posso usar pra minerar, né? Maravilha. Tchauzinho, tchauzinho. Ou, aliás, né? Vem pro meu inventário, vem pro meu inventário. Tem alguém aqui escondido aqui atrás. Não é Farrell. Agora não é mais nada. Maravilha. Aqui a gente pensa, nossa, vai pegar muito rápido as coisas, né? Isso aqui é mais rápido, obviamente, né? Isso aqui é muito mais rápido que a pá. Mesma pá de steel, né? Aí, ó. Já era. Tô vendo que tem um zumbi na minha frente. Calma lá. Aí. Não é que eu tô vendo, né? Eu estou notando pelo mapa. O zumbizão ali dando uma descansada no chão. Nossa, isso aqui tomou uma na cara. É, aqui na cabeçola também. Muito obrigado. Você. Dropa isso aqui. O LED. Black Strap Coffee. Isso aqui dá o quê? Cold Resist. Estamina Regeneration. 25%, né? Isso aqui é 20%. Vou tomar isso aqui. Até porque eu tô precisando de água mesmo. Vou comer isso aqui, né? Porque eu tô precisando de comida mesmo. Beleza. A gente deixa o inventário ali. Tranquilo, né? Maravilha. Pegar essas Old Sinks aqui, né? Porque elas têm chance de... Sinks não, né? As Magical Piles aqui. Porque elas têm chance de dropar Gunpowder, né? E Gunpowder eu com certeza quero. Ó, bastante coisinha ali bacana. Isso aqui é um Pink Die, que não vale nada aqui, né? Isso aqui também, os dies aqui no Vanilla não valem absolutamente nem a pena você pegar. Só se você quiser ficar pintando o chão, né? Eu até que usei bastante, né? Mas a gente pode usar com aquela Chrysanthemum também, né? Se eu achasse uma semente da Chrysanthemum já seria bom. Apesar que eu achei e dropei, né? Tem um Ursão ali. Valeu. Vai você aqui. Toma na orelha. Valeu. Toma uma alguerzada na cara. Calma, mas já pensou levar uma britadeira na cara, meu amigo? Só sei que deve doer, hein? Cardboard Box. Mé. Apesar que mé não, né? Eu consigo pegar isso aqui. Eu vou aqui, ó. Duck Tape. Ah, eu tomei o Trex sem querer, velho. Eita. Bom, beleza. Whatever, né? Aqui. Ó lá, o urubuzinho. Opa, atirei sem querer aqui. Estava com o dedinho no arco, né? Porque aqui sempre foi o arco, né? Como eu inverti aí, eu... Desconcentrei dos botões, né? Mas, beleza. Urubuzinho. Vamos lá, meus amigões. Vocês têm que passar nas minas, viu? Vai, vai, vai. Pisa na mina. Pisa na mina. Pisa na mina. Pisa, pisa. Pum. Aê. Opa, esse cara caiu. É, esse cara caiu em cima da mina. Oh, oh, oh. Aê. Opa. Põe. Calma aí que agora você não precisa mais passar na mina, não, viu? Esse já tá de boa, já. Ali eu não vou conseguir pegar aquele urubuzinho, né? Ele voou mesmo, hein? O urubuzinho voou mesmo ali, hein? Maravilha. Então, eu vou querer fazer... Uh, olha só, tem um aqui, pendurado aqui. Oxi. Ué. Ué. Aê. Eu vou querer fazer uma basezinha nova. Mas eu vou querer testar ela de um jeito um pouquinho mais diferente. Devo assim dizer, né? Ei lá. Aí, valeu. Eu vou querer fazer ela de um pouquinho... De um jeito um pouquinho mais diferente. Não é muito diferente, não. Mas, é... Eu acho que vai ser legal também, né? A gente sempre faz a base quadradinha. E não tem a dúvida, né? A base quadradinha é a mais efetiva, né? A gente foca os zumbis, a gente consegue fazer isso. Mas... Eu não sei. Com certeza, né? É uma das bases mais efetivas. Inclusive, uma das mais efetivas que eu já fiz, né? Mas eu não sei até qual ponto. Bom, obviamente, se você funila os zumbis, né? Ela é automaticamente uma das melhores formações de base, né? Olha, eu acho que por conta que a gente tá catando isso aqui, a gente vai conseguir fazer essa P.O.I. aqui rápido, hein? Olha, combustível já era. Se eu usasse a arma nessa P.O.I. toda... A gente com certeza conseguiria tempo recorde aqui, né? Opa. Deixa eu pegar isso aqui, porque a gente tá sem estamina, né? Aí, dois por um. Aquele zumbi já tá meio zoadinho. Vamos lá, ele vai me correr? Vai correr. É, vai dar uma corridinha, né? Opa, esse aqui já tá correndo. Valeu. Tá, lembrando que o objetivo é chegar ali. A gente só tem que ir pra cá pra limpar os zumbis deste lado. E aí a gente vai pra aquele outro lado lá de cima. Beleza. Olha, o intuito do projétil voando depois que você atira é legal. Só que o projétil que sai, né? A cápsula que sai da arma não é uma cápsula de 12. Tal qual que meio que me triguera, né? Aí. Porque não é assim. A animação sai um pouco do fluxo ali, mas beleza. Vamos ver se vai ter algum ferro aqui. Bom, falou, dito. Efeito, né? Só que acertei na perna dele, eu acho. Sei lá. Palma na orelha. Valeu. Lab Equipment Box. Com essa coisinha aí. Meio, né? Me. Pegar o resto aqui. Deixa eu ver o que temos aqui no cabinete de filé. Tem um pouco de brass, né? Eu vou usar o brass. Ok. A gente pegou um outro antibiótico lá, né? Que eu tinha usado sem querer. Maravilha. Você. É. Pegando até que bastante Gumpolder até, né? Vamos ver esse Shemway Lab Safe aqui. Eu quebro com o último só pra boa sorte, que eu acho que não vai, né? Lixo, lixo. Isso aqui dá bastante graminha, né? Mas a graminha eu realmente caguei. Ai, caguei. Mais um troféuzinho ali pra dar scrap. Maravilha. Maravilha. Vamos subir. Agora a gente vai pra aquela parte lá, onde eu sempre me... Eu me perdia muito. Vamos dar uma passada aqui. É legal também, né? Aqui no Darkness Falls tem bastante alteração. Como é que eu posso dizer? Bastante... Diferent... PYs diferentes, né? Aqui. Eu não tenho lugar pra enfiar o brass. Então deixa eu dropar isso. Eu vou colocar aqui... Como é que chama? Ladder. Vou pegar a... Ladder normal, né? Aqui. Eu vou fazer mais uma aqui. Beleza. Boa. A gente já tá meio que chegando no fim... Opa, peraí, 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 peraí. Aí. A gente meio que já tá chegando no fim da P.O.I. aqui, né? Deixa eu transformar esses dois aqui. Aliás, não vou transformar não, né? Porque senão vai ficar muita coisa no meu inventário. Mas eu vou tomar isso daqui. Eu não tenho nada pra vender aqui no trader, né? Então eu já sei que esse... Este loot aqui, né? Este inventário não tem nada. Não temos nada pra vender ao trader. Eu vou... Eu vou passar pro lado direito e depois a gente sobe por ali. Lado esquerdo, aliás, né? E depois a gente sobe por ali. Eu não vou fazer com que os bichinhos... Levem dano de... Sneak, não. Que a gente mata mais rápido. Beleza. Ok. Opa, quase, hein? Beleza. Vou comer isso aqui. Vou tomar isso aqui, que dá... Negocinho da desenteria que eu pouco ligo. Que eu estou cagando. Para, ele cura a desenteria. Toma mais esse aqui, porque senão eu vou deixar os itens aí de água, né? Vê que tem na munição os box. Geralmente tem umas coisinhas bacanas. Espero que tenha munição de 12. Eu usei bastante munição de metralhadora, né? Bastante mesmo. Ok. É, quando a gente for limpar as POAzinhas, assim, a gente precisa de um pouquinho de gasolina extra, né? Acho que não tem nenhum ferro. Tem sim. Tem um... Só um ferro. Ia falar que não tem nenhum ferro, né? Primeira coisa que eu vejo quando olho para a esquerda é o ferro. Dá aquela coçada no meu olho aqui. Ó, já apareceu as bolinhas para cima. Inclusive, eu estou vendo que tem uma bolinha para baixo, hein? Munição de... Magnum aí, né? Esse aqui. Esse daqui. Cara, o Iron Breaker. Aquilo ali seria bom, né? Se fosse para pegar... Para coletar Iron. Ah... Bom, olha só. Vamos lá. É, pior que eu não tenho nenhum lugar para enfiar esse mod aí, hein? E agora? Cara... Hum... O que que eu faço? Gem, esse também não precisa. Eu vou tirar esse Spring. Eu tenho que levar esse mod, né? Muito bom. Ainda mais esse mod, né? Motion Sensor, que ele dá... É. Não, eu acho que, na verdade, com uns 600... Uns 700, 800 de gasolina, dá para a gente limpar esse lugar todo. Aqui não vou nem mexer. Whatever. Tem um bichinho para baixo. Lembrando que a gente não foi para baixo ainda, né? Aqui, ó. E é aqui que a gente vai para baixo. A gente sobe e depois desce. A gente sobe e depois desce. Esse é o caminho da P.O.I. Beleza. É. Eu estou lembrando, mais ou menos, do caminho da P.O.I., hein? Estou lembrando do caminho da P.O.I. Tá legal, tá legal. Claro, né? Que como agora... Eu usei a Algar, né? Então, ó. Vai vir os bichos todos aqui agora. Eita, nóis. Deixa eu carregar aqui. Morre, desgraça. Parece que eu bati as botas ali, hein? Eu consigo fazer First Aid, né? Então... Apesar que eu posso tomar isso aqui, né? Porque eu estou com bastante água. Ok. Beleza. Ah, aqui em cima tem algumas coisinhas, mas é... Apesar que... É. Bom, vai. Vamos lá. É aqui mesmo? Ou é na parte de cima? Cara, não lembro. Acho que deve ser aqui. Ah, é. Eu acho que é aqui mesmo. Deixa eu ver. Não, não é aqui não. Ali. Não, beleza. Beleza. Deixa eu fazer o seguinte. A gente cai aqui. Eu não preciso do... O Dual Shit Drops aqui, eu não preciso, né? Beleza, é aqui que eu queria chegar. Já vai dar umas cabecinhas aí, já. Valeu. Valeu. Vai, fião. Recarrega. Recarrega que senão vai levar um 7x1 dos zumbis aí. Beleza, dá pra pegar bastante Cobblestone Rocks aqui. Inclusive, sabe o que eu posso ir fazendo? Eu posso ir fazendo bastante Cobblestone Rocks aqui, cara. Quer ver? 300 que eu vou fazer inicial, hein? E aí já vai também criando, né? Esses itens. Verdade, como eu disse que eu ia usar, então eu já vou deixando fazendo, né? Cadê o bicho daqui? Oh! Ah, achei. Na verdade, ele me achou, né? Tá, beleza. E eu acho que este daqui, será que é o último? Return to Trader. Beleza. Entretanto, eu... Ah, é ali, ó. O último lugar da POI é ali, então vamos fazer o seguinte. Vamos subir. Vamos subir. Se não me engano, o lugarzinho final é aqui, ó. Não, pera. Não, não é aqui. É aqui do lado. Faz a ver? Completamente preguiçoso. Oh! É, a preguiça tá pagando caro, hein? A preguiça tá pagando caro. A preguiça tá pagando bem caro. Então, era aqui mesmo, ó. Eu acho. Tem que subir ali, ó. Tem que subir mais um andar. Aqui. Acho que a gente tem... Vai pra direita aqui, ó. Aqui, ó. Aí, sobe aqui. E se não me engano, aqui que tem o... Deixa eu tomar o Shit Drops aqui. Deixa eu mandar uns Eye Candy aqui, maroto. Beleza, não precisa tomar os dois, né? Aqui temos o Lute, né? Beleza? Agora, dessa vez, eu fiz, né? Com sucesso. Deixa eu ver quantos... Lockpick, tem 16. Acho que dá pra... Tentar aqui, né? Maravilha. Aqui a gente tem o Shit Drops, não. Se a gente pode ficar de qualquer altitude, que não vai impactar em nada o nosso boneco. Não vai quebrar as pernas, não vai acontecer nada. Maravilha. Já começou a sessão de quebração de... De Lockpick, né? Que beleza. Ó, quebra instantâneo. Cara, eu tenho tanta raiva quando você quebra o Lockpick instantâneo. Vocês não têm ideia. Beleza? Quer saber? Eu vou fazer... 50 dá 200. Eu vou fazer ali 3,6... Mais ou menos uns 3,6,9. É, eu vou fazer assim, que aí não dropo, né? Não dropo nenhum. Duffel Back eu já vi, né? Não tem nada. Aqui, ok. Tem bastante coisinha de carninha podre, né? Ok. Ok. O ovinho ali seria bom, né? Mas... Uh! Já sei. Eu vou fazer o seguinte. Não consigo tomar, né? Você não pode usar esse item em um tempo. Ok. É... Dropa isso. Eu vou levar este. Vou levar esse... Levar não, né? Vou tomar esse. Vou tomar esse. O ovinho ali. Eu vou ver se eu pego. Esse aqui. Isso aqui é uma Tempered Blade mod. Que eu acho que não dá pra enfiar em lugar nenhum. Isso aqui é lixo. Eu vou levar só por levar. Aqui. Isso aqui não adianta dar scrap, né? Porque não vai valer de nada. 3 Electrical Components. É meio meh. Isso aqui é o que? É machete? Machete Parts com machete Parts. Isso aqui é o total das 756. Esse aqui dá... Então eu vou levar esse. Shams. A gente pode dar o R ali só. O inventário já tá cheio, né? Então é só levar. Agora. 8. Ok. Ainda bem que eu tava com o All Shit Drops, né? Não era esse o intuito, mas beleza. Aconteceu. Não era ali, né? Onde eu queria usar o All Shit Drops, né? Tem os zumbis aqui em cima, hein, cara? Bom, eu queria pegar os ovinhos ali, né? Mas tudo bem, né? Tem um urso ali. Meu amigo urubuzinho, você tá preparado hoje? Vai sair voando de uma forma com propulsão. Você vai voar com propulsão hoje. O que tá jogando no chão aqui? Running Flash? Não, 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 não. Eu tô fazendo isso exatamente pela Running Flash. Deixa eu tomar esse Black Strap Coffee. Vou pegar isso aqui. Isso aqui. Testosterone Extract. Me. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais blocos aqui, ó. Eu vou fazer mais uns 60 blocos. Eu consigo pegar isso aqui, ó. Esse. Acho que tá bom, né? Olha, você escapou, hein? Vou deixar esse golpe em vocês só como um alerta, hein, zumbi. Dogão ali. Vou ter que matar o dogão. Porque a moto não tá numa posição boa. A moto não, né? O negocinho aí. Não está numa posição nada boa. Aí já era. Pra tirar esse negócio daqui agora vai ser um sacrifício. Deixa eu pegar aqui. Já tô apertando a barra de espaço. Vamos ver se vai rolar. Aí. Olha que incrível. Isso aqui quebra completamente as leis da física, né? Essa moto. Esse helicópterozinho aqui, né? As leis da física aqui nesse negócio não existem. Aí. Bom. Vai fechar o trailer, né? Isso aqui não é Darkness Falls. Então. É isso. Vou fazer o seguinte. Vou deixar o vídeo por aqui, então. Vídeo que vem. Vou ver se a gente começa a fazer, então, aquelas construcõezinhas. Faz tempo que, na verdade, eu não faço esse tipo de construção, tá? Veio na minha cabeça. De querer fazer essa construção. A gente vai precisar de Cobblestone? Mais ou menos. A gente, na verdade, vai precisar de bastante Alger. Eu tenho um plano. Faz um bom tempo que eu não faço construção desse jeito aqui no canal, hein, galera? Então, eu acho que os próximos vídeos, pra quem gosta aí, vai ter bastante construção, hein? E eu vou fazer isso que eu tô pensando aqui perto da base, né? Não vou fazer do lado da base, mas eu vou fazer perto da base. E, na verdade, vamos ver se vai funcionar, né? Eu não sei ainda como é que eu vou fazer. Vou ter que fazer o esboço. E, por fazer o esboço, significa eu, literalmente, cavar o buraco, fazer com vocês. E sim, já deu um spoilerzinho, um buraco, né? Cavar um buraco. Mas... Bom, se vocês adoram os episódios aí de construção, agora, com certeza, é a melhor hora pra você... Pra você acompanhar aí, que eu vou fazer esse negócio. Quero, tô com vontade. E eu acho que vai ser bem da hora. Assim, a gente vai ter a nossa base, claro, normal. Mas... Mas a gente pode ser que tenha alguma outra coisinha a mais aí, né? E, julgando pelo meu game stage, e pela quantidade de dias, talvez... É... Talvez, né? Não sei. Bem, provável que não. Mas, nas próximas ordens aí, a gente já vai ter os... Os... Os amiguinhos que explode lá, né? Então, já é uma coisa pra gente ficar de olho. Ó, já secou tudo ali, tá? Beleza? Deixa eu guardar isso aqui. Você quer saber? Eu vou fazer isso aqui. É, não vou fazer não, vai. É que tem muito mod espalhado, né? Deixa eu guardar esse, guardar esse. Whatever. Não tem muito o que fazer. Machete parts. Vamos fazer assim. Munição. Isso aqui. E esse daqui. Aí, aqui em cima, a gente faz o quê? A gente dá um recipes, faz isso. Health and food. Eu vou pegar essas sementezinhas aqui. Já vou plantando aqui. Ó, o pumpkin já tá pronto. Tá growing. Aqui aí, o caplante também já tá bonitinho. Aqui tá growing, growing. Aqui tá tudo growing quase. Essa aqui também tá quase completa. Essa aqui tá quase no ponto. Já tá quase no ponto aqui também. Eu vou deixar o pumpkin aqui, né? Porque a gente só faz... Dá um clique ali e já transforma tudo. Maravilha. Aqui eu vou fazer mais uma farm plot antes de finalizar o vídeo. A gente consegue fazer mais uma linha ali, né? Deixa eu ver. A gente precisa disso. O que mais? Gunpowder. Nitrate powder, aliás. Gunpowder não, né? A gente precisa de nitrate powder. Ok. Farm plot. Vou guardar o quê? Cadê? Aqui. Você. Deixa eu guardar as munições aqui de 9 milímetros, né? Bom, já ligou. Talvez aquela SMG ali, ela esteja funcional. Deixa eu dar uma olhadinha. Opa. O que aconteceu? Quando apertei e segurei aqui, ó. Ele deu um soco por alguma razão. Olha lá. Tá vendo? Já tá funcionando. Isso aqui acontece por quê? Porque de noite, o negócio aqui em cima desabilita, tá vendo? Isso aqui ele desabilita. E ele não passa mais energia, né? Então, a energia toda é focada, centralizada aqui, ó. Nesse negócio. Isso aqui deve... Deve descer a energia disso aqui agora, que nem um foguete. Mas, pelo menos a gente sabe que isso aqui vai segurar. E outra. Eu enfio umas 500 baterias aqui, né? Então... É... Maravilha. O que mais? Eu deixei fazendo aqui areia, né? Deixei. Deixa eu catar umas dessas. Concrete Mix. Tem semente ali. Vou usar de sand. A areiazinha ali já tá zerado de areia. Ok. Deixa eu guardar isso. Pegar essas outras três aqui. Três não, né? Essas outras cinco aqui. Colocar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, seis, né? Ok. Beleza. E aí a gente vai plantando isso aqui também desse lado, né? Eu vou querer fazer mais uma camadinha aqui. Mas depois a gente mexe. Olha só. A energia aqui já tá tudo funcionando. Deixa eu só ver como é que tá a quantidade de energia que tá puxando. Tá puxando 94. Dá pra colocar bastante coisa. Lembrando que isso aqui já tá ativo. Aí vai ficar o quê? Mais 20, 40. Então, ao total, essa base puxa em torno de 150 de energia aí. Tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma bateria melhorzinha ali. Eu tenho um monte de bateria level 2 aqui, né, cara? Bom, bateria level 2, pelo menos, é melhor que nada, né? Então, whatever. Deixa eu guardar isso. O smoothie eu vou deixar. E eu vou fazer o seguinte. Vou deixar esse episódio por aqui. Episódio que vem a gente vai começar a fazer aquela construçãozinha que eu falei pra vocês, tá? Isso vai envolver bastante coisa, bastante construção. Então, pra você que adora os vídeos de construção aí, né? Pra você que adora os vídeos de construção aí. Você com certeza vai estar adorando os próximos episódios aí. Beleza, galera? Lembrando que 7, 14, 21, 28. Dia 28 vai ter a próxima horda. Eu acho que vai dar tempo pra gente fazer alguma coisa. Vou querer controlar a horda sempre nessa base aqui. Mas, tudo bem. Bom, é isso então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não esqueça de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso não for inscrito. E é isso aí. Falou, valeu, até o próximo vídeo. Tchau, galera. Fui!